Futebol, hoje é dia de clássico dos milhões. Vasco e Flamengo entram em campo daqui a pouco, às 7h30, a partida que promete. Como definir um clássico entre Flamengo e Vasco? Esse jogo é o jogo da vida de todo mundo, né? Acho que é o jogo da cidade do Rio de Janeiro, é o jogo que envolve as duas maiores torcidas do Rio de Janeiro. São adversários ferrenhos, mas que se respeitam. É aquele chamado jogo onde ninguém quer ficar de fora. Na base já disputei vários clássicos, né? Então, Flamengo e Vasco é sempre um mais, que vai mais torcida, então eu já sei mais ou menos como é que é um clássico. No Flamengo, a dúvida é no meio campo, Ibsen ou Kleber Santana? Eu acredito assim, que você tem que ter uma regularidade, né? Tentar dar uma sequência de jogos, para que você possa buscar o time ideal, tá? E ao mesmo tempo, tem jogadores que entram e entram muito bem, pedindo espaço. Então, a dúvida é justamente aí. No Vasco, Carlos Alberto se machucou. Ele vinha formando um ótimo trio de ataque com Bernardo e Éder Luiz. É um jogo que vai garantir a nossa, praticamente, a nossa classificação. E o torcedor pode esperar aqui. Nós vamos fazer de tudo para vencer. Sabe que é um jogo difícil, contra o maior rival. E espero que o Vasco seja vencedor desse jogo.